1300 3 Porra Pô Pra ele Tá aí Exame Exame? Anti-dope Ninguém falou que tinha anti-dope nesse campeonato? É um campeonato sério, meu senhor Ah, não? Tranquilo, tranquilo Todos os meninos aqui são limpos Tem certeza disso? Paulinho Tu não me aprontou nada, né cara? Que que é isso, legele? É o que, papai? Foi baixo agora, chum venil, e deixado o teu carro. Joga-se aonde, hein? Desprende que pode chegar. Aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Eu não acredito, cara. Eu te mato, Paulinho. Pô, essa era a simpatia? Tu não cansa de colocar a gente em confusão, cara? Ah, professor, como é que eu imaginava que ia ter dop nesse torneio? Tá, não. O que que diz aí, professor? O que aconteceu? Paulinho foi pego no antidop por excesso de álcool. Não, não, não. É por isso, por isso que ele chegou atrasado. Tava bebendo, né? Simpatia. Mas deu certo, não deu? Ganhamos? Não, vocês perderam os três pontos do jogo. E o atleta Paulinho vai ficar suspenso nos próximos jogos. Caso vocês cheguem ao final, ele vai poder jogar. Boa sorte pra vocês aí. Mas não, não, mas... Perdeu os três pontos. Bora, vai largar, cara. Olha só, cara. Olha só. Rapaziada, a gente ia nem jogar, olha. Nós perdemos os três primeiros pontos, não temos nem que classificar. É, calma, rapaziada. Toda nova fase exige mudança, rapaziada. Não podemos descobrir novos horizontes se não quisermos abrir mão do nosso lugar atual. Tá, tá. Rapaziada, calma. Tem mais dois jogos ainda. O time tá forte. Dá pra ganhar. Tem chance, tem chance. É ruim perder o primeiro, é, mas tem chance. Ainda mais que agora eu vou ser titular. Eu só queria ajudar, meu. Agora não adianta chorar, né, Paulinho? Agora não adianta nada. O jeito é a gente focar, treinar, pro no próximo jogo a gente vir aí ganhar. Não adianta. Não adianta, tem o que fazer. Vai, certo, rapaziada. Vamos pra casa, descansar, que amanhã tem mais treinamento. Vamos lá. Ô, pra casa tomar banho, né? Pra casa tomar banho, né? Lensuou, aquilo nem suou, né? Lensuou, né? Reserva. Lensuou, nem suou. DJ, vou jogando aí, pai. Ah, jogando aí, moleiro. Vai, não sei, vai, não sei, cara. Confesso, com toda humildade. Joguei muita bola. Toda humildade. Não adiantou de nada, né, moleiro? Paulinho aprontou de novo. O que adiantou a gente jogar bem? Ah, por favor. O importante é que eu joguei bem. Nada, eu joguei bem. Tem que pensar no paletivo, né? Só pensa em ti, moleiro. Ah, por favor. Agora vou dar uma relaxada, fazer uma banheira de gelo, porque minha muscula trabalhou muito hoje, vai dar um clichote na muscula pra relaxá-la. Mas banheira de gelo de novo, mano? Você sabe fazer isso aqui nessa casa? Não, não sei fazer outra coisa. Que outra coisa? Boa? Tá. Por favor, mano. Banheira e boa. Banheira e boa. Tá, tá, tá. Tu fica encalhado naquela banheira, não dá a gente que faz efeito segura. Por favor, levá-la, tá, 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 tá. Nossa senhora. Que amor de Deus. Fazer minha banheirinha, né? O que é isso? O que é que é que é essa tia, hein? Ei, o que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Ei, o que é que aconteceu? Mas é só o que me faltava agora. O que é que foi, mano? O que foi, mano? O que foi? Mas olha só que forrado de gelo. Olha só, cara. Boa, mini, boa, mini. O que é isso aí? Boa, isso aí. Agora que eu vou ser titular. Preciso de uma banheira de gelo também, né? Ah, cara, eu tô bem arrumado mesmo, cara. Vai se afogar nessa banheira ainda? Tá de boa, hein? Tá de boa. Ó, mano. Tá aí, ó. Tua suíche. Acho que vai ter que dividir agora, hein? O titular do time. Caramba, 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 caramba. Ah, tá, 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 Boleiro. Dá licença aí, agora deixa eu dar a relaxada aqui. Ah, primo, Didi e o Boleiro não soltam a bola. Ficaram uns dias no profissional e acho que agora sabem tudo. É verdade, é verdade. Mas fica tranquilo, eu vou falar com eles. Ah, primo, eu tô com medo de não se classificar. E a gente ficar devendo aquela grana pro Dolphin, hein? Não, calma, fica tranquilo. Vai que aquele mini-crack seja crack como ele fala que é mesmo. Esse é o meu medo. Nossas dúvidas são traidoras. E nos fazem perder o que poderíamos ganhar. Só com simples medo de arriscar. Tá bom, primo, tá bom. Eu vou indo dormir que amanhã eu tenho treino cedo e depois tem que trabalhar, né? Tá bom, primo. Boa noite, primo. Boa noite. Oi, meu bem. Ah, você tava com saudade. Mais um, mais um, mais um, hein? Mais um. Bora, bora. Ei, 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 ei. Tio, tio, me ajuda. Ah, você pensou de mim? Ah, ah, ah. Bora, meu pachado, olha o horário. Nada, reúne aqui, rapidão, rapidão. Isso é importante falar com vocês aqui. Então, rapaziada, a gente não pode deixar a penteca cair. Podemos deixar abalar nossos ânimos com o que aconteceu com o Paulinho no jogo. Entendeu? Não, mas nem tem que abalar. Agora comigo, titular, pode esquecer. Vamos focar no treino, vamos focar no treino sem ficar falando muita besteira aí. É assim, ó, vamos fazer certinho pra gente chegar na hora do jogo e desmontar. Vamos pra cima, rapaziada. Tá? Toque em mim, toque em mim, toque em mim, toque em mim que tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, não, qualquer coisa também, né? Eu sou profissional, né? Sou profissional, você sabe. A gente é profissional. A gente é profissional. Fiquei tranquilo de jogar com a gente aí, né? É. A gente tem que ser um treino mais tático hoje, então. Vamos pra cima, vamos fazer certinho. Vamos escutar tudo que eu estiver falando pra não errar na hora do jogo. Tá, beleza, beleza, beleza. A gente não erra, né? Eu não erra. Tá, tá, rapaziada. De cá, de cá, de cá, de cá, de cá. Que brincadeira comigo. Dez voltinhas nessa quadrinha aqui, precisa levar uma hora. Tá, professor. Tá como é que é, né? A gente vai no trote certo, né? Tá, vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer o treinamento de cruzamento na área ali. Tá, tá. Vamos lá, moleque. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ei, Felipe, Felipe. Fui mais, cara. Faltam a bola direita. Falta a bola direita também, né, boleiro? Ah, boleiro. Faltam o primeiro agora, hein? Vai, boleiro. Ei, boleiro. Ei, boleiro. Boa. Vamos forçar mais. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ai, 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 cara. Tem que torcer pra dar certo. Cada dia uma emoção diferente. Meu Deus do céu. Boa, 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 boa. Faltam direito pra parede, moleque. Tá funcionando. Tá que rica, né? Tá que rica, né? Faltam. 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 Pô, olha o tamanho da goleira, tá precisando da goleira ainda. Ó, rapaziada, hoje o treino foi um pouquinho melhor. Dá pra te dizer que foi um pouquinho melhor. É, professor, tu viu que eu jogo muito, né? Ah, mini crack, toda hora, segura, segura. Não, não, rapaziada, realmente o mini crack vai ser a nossa arma secreta. Como assim? Falei, eu falei que eu sou o crack, eu falei. Deixa pra mim, deixa pra mim, vai ser a nossa arma secreta. Não, 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 tá, 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 tá. Rapaziada, vamos lá pro bar, vamos dar uma relaxada lá, descontraída, próximo jogo. É, não é, não é, não é, não é, não é, não é. É, não 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 é. Toda vez eu falo que eu sou o crack do time, e nesse começo, é a segunda, né? Tá. Ô, Eduardo, não sei o primeiro, é bom mesmo. Sempre, velho. É, eu não sou. Fala, Luiz, João. E aí, pai? Fala, Luiz. Tudo certo, Luiz? Tudo certo comigo? Já não sei com vocês. É, como assim? O homem tá aí. Que homem? Este homem é acá. É, é dom... É domstone. Pô, que bom. Eu te vi por aqui, cara. E aí, o Paulinho? Não sei, não, não vi o Paulinho hoje. Não vi, é. Eu estou sabendo o que está acontecendo. É, o jogo a gente ganhou, né, mas... Mas nada. Cês sabem que se perderem no próximo jogo estão fora e eu perco toda a minha plata Sim, mas a culpa não foi nossa Não interessa Quando um ganha, todos ganham Quando um perde, todos perdem Quando empatam, todos empatam Ah, é isso mesmo Nós somos um time, quando a gente ganha, todo mundo ganha Tá, tá, tá Don't Stone, tu tá certo A gente vai ganhar, fica tranquilo, a gente vai ganhar, a gente vai classificar e vai ganhar esse dinheiro Tá sem risco, Piero Não me decepcione É, agora eu vou pedir pra eu usar E mais uma vez, culpa de quem? Paulinho Sempre o Paulinho E falando nele, onde que Itac não deu as caras hoje? Ah, é bom que nem apareça, a gente fica longe de confusão Ah, é verdade, isso aí é verdade Aloysio, me desse uma bem gelada lá pra arma secreta do time O que que eu farei se eu tomar cerveja? Não, uma água bem gelada Uma água bem gelada Ah, é bom, bom mesmo Ô rapaziada, vou ter que sair, ó Aloysio, sem vender cerveja pra segurizar Tá Ah, e mais uma coisa Vamos pra casa cedo que a mãe tem jogo de manhã, hein Caralho 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 Que caralho Caralho Ô menino, o menino, o menino É que o professor tá indo, cara Toda hora ele tem um compromisso agora Olha, não tô sabendo de nada Mas já perdi o telefone várias vezes Bem apaixonado Oh, isso aí, isso aí é muro antigo, hein Sei, é muro antigo Com certeza Ai, é o cara do DOPE O cara que organizou o torneio, hein Eu sabia que eles estavam de tramóia comigo, hein Capaz que ia ter exame de DOPE Certo? Não, olha pra cima de mim Acho que eu sou Juvena então, hein Mas eles me pago Não, deixa pra mim É, deixa pro final do vídeo, cara 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 Só do Miguel, que que é isso, Léguelé Só do Miguel, só do Miguel Que que é isso, Léguelé É o quê, papai? Oi, baixa bola, Juvenil E deixa do teu carro, hã Jogar-se aonde, hein Respeito que por eu chegar Aonde não